Vou levar cores brancas pra jogar, por isso vale tentar amor, ah, 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 meu sorriso é sempre o meu prazer. Lá vai! Mais uma Vem na Moral, Vem na Moral! DJ Patrese! O baile de Deus! Aí eu dançando essa camabelha. Bora, Cidio! O amigo Fagner é do setor do Juruna, meu. Aí, Fagner! A minha falange também aqui presente com a gente. Tá aqui, Fagner! Você está dividida, eu posso entender. E o quê? Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chame mais, meu bem. Você não deu valor no amor que oferecia a você. Vem comigo! O meu coração chorou. Só na água, bebê. DJ Patrese! O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém. O mais louco e lindo romance. Aí, Mabel! Que já existia. E é pra cantar! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. E o quê? Pra sempre amar. Você me perder. O quê? E a Mabel! 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 Sacode, Cíntio! Ei, DJ Patrese! É sem tese. Vamos lá! Quando você falou que ia me deixar. Fiquei triste a chorar. Sem ter direção para vir. Que música de Renan! Nunca imaginei que ia sofrer assim. Sem você perto de mim. Ó o Joinha. É duro. Homem do bailão. Mas vou ter que aceitar. E agora? Tentar um novo amor. Joinha Camarada. Ser feliz por onde eu for. Curtir em algum lugar. Poder te amar. Eu vou sair. Alô, bebê! O bebê do corte aqui em Brasília. Igual a gente. Corrida, produção. Corrumado. E hoje é aniversário do DJ. E hoje é aniversário do DJ. E hoje é aniversário do DJ. E hoje é o joinha lá na beiradinha daqui a pouco. Não é, gente? É a paixão da galera. Tocando para mim, meu amor. Bora, cara! Indiscutivelmente. Splash. Banda, amigos. Amor. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ter você menino. Um abraço também a Natasha e a Bia. Beijão para vocês, meninas. Nós estamos ao lado do fã clube, os empolgados. Aqui no baile. Estou angustiado. É só no tempo, bicho, bicho. No tempo tu era moleque doido. Vai! Estou no salão, dançando com emoção. Uma linda canção. Aquela que matou. A nossa relação me dói a consciência de Deus. Aniversário da Tremidu! Meu coração. Por favor, não se lamente. E aí! Porque realmente. E abraçando forte, amém, todo o nosso bonde dos cria. Aqui do nosso lado esquerdo. Hoje está tudo nosso acupro. Por favor, porque simplesmente. Foi inconsequente o bando. E na sua decisão. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. E Vavá, dia 12. E toma no baile, se desbarra. Dia 18, aniversário do Vavá. E segura. Vanda Amazonas. Pra dançar, pra se amar, pra se apaixonar. Aqui no baile. Lá vai, lá vai. Foi como, foi como, foi, 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 foi. Foi como o ânion se encontrou. O amigo me põe, eu também fantasia. Lá de me põe, ó. E o sorriso, a flor da pele. Oh, 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 a flor da pele. Oh, 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 a flor da pele. Lá vai! Toma no batidão. Toma no batidão. Toma no batidão. Aniversário da pele do setor. É do jurunas. Três, dois, um. Lá, mamãe. E agora? E é pra dançar. E tá de paté. Se não adivinha, é uma no rabo da outra. Lá vai mais uma. E agora? A gente chega de vagar agora. Patrese. Dubai. Ei! Pãozinho! Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é de não se amar. O meu pobre coração não consegue entender. Não arrumo a solução pra poder te convencer. Ei, ei. Me amar. Alô, xerinha! Vem me abraça, vem me beija, vem me amar. Vem no sítio esbarra. Dá treme tudo, dá treme tudo, dá treme. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Alô, macaco! Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me agora! DJ Patrese! Segue o bole! Patrese. Patrese! Lá vem! Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Acho isso é tão superficial, acho até normal. Um areia. E se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Que musicadinha, hein? Você vai ter que me ensinar. Você! Eu vou te ensinar porque. Garota joga, não vai. Quando o sonho decide estar. Olha a Drika Love. Alô, Drika, beijão pra você, mãe. Drika Love. I love you. Você não sabe não o que lhe faz. Você me usa e deixa pra trás. Amor! Rapaz, uma correria doida hoje, meu irmão. Meu amor, estou sem medo. Deixa o bagulho doido. Sinto muito sua falta. E a gente encerra aqui, ó. Do Jerusalém do Cedro. Vai! A primeira vez que eu te encontrei. Me apaixonei. A dona Regi também. É a proprietária da Carretinha Trimitura, aniversário. Feliz aniversário dessa Carretinha. E arrasta muitos e dois por onde passa. Parabéns, Trimitura. Dona Regi, beijão pra você, viu? Demora no coração do Patrícia. Tamo junto! E aí? Você sabe que eu também te quero. Pra se ligar! Por você, minha paz. Foi na festa que aconteceu. Aonde? O nosso romance. Lá vai! Meu grande amor. Papinho Ferrari! E de geleia. Fala, papito! O papito do Juruna. E do coração se apaixonar. Música de montanha! Pra se ligar! Vem! Acho melhores! Pra viajar, Pitbull! É só no tempo! Alô, Pitbull! Uh, 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 uh! Celeste! Tá doida! O Pitbull anda muito lança. E o Cajor! Bora, Pitbull! Bora, Pitbull! Pega! 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 Echo de Raw, Dinosaur. They all do in a monster match. Most of it, sexy. Most of it, I'm a monster. I'm a monster. I don't know how it happened. Pra que eu tenho o Pix? E aí? O quê? E vai pro Paterson Calma. Três, dois, acelera! Acelera! O top DJ do Pará. DJ Patrese. O shape que o papai dá valor! E aí? Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. E aí? Você tem que decidir. É CITISMO! Se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer. Foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. E dá de Paterson. E não devia, não devia o amor. E é pra cantar! Quando faz amor. E tá bonito! Gosta mesmo de mim. Vai me dizer. Que moracera! O homem da TJ do Flamengo! Uma doce mentira. Tá comigo, tá comigo! Oh, 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 oh. Mas conquista só! Sem mode de amor! Se te esbarco no mar! Chama o meu nome! Então vem! Eu não quero tocar em você, oh, baby! E fazer seu jogo vai me pensar louco E o que você pensa, amor, é do seu jeito E o coração? Coração quebrado e orgulho inteiro Olha o amigo teólogo do Pix Não faz nem o Pix por burra Pra papo E aí, teólogo? Te manda a chave do burra O amigo Flávio também, cadeirante Aqui na retaguarda, hein, Flávio? Ense, uma pancada E aí, Fabinho, show! Olha, tá de uma aquecida Aqui nesse sítio esbar Tá na hora do bagulho doido Tá na hora da pressão Olha, sítio esbar O baile mais estourado do Pará chegou 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 Aniversário da Tremendu Chegou 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 O baile mais estourado do Pará chegou Chegou O novo surreal O novo surreal O surreal Crocodilo Crocodilo A resistência DJ Patreze Boa logo! A torcida do Pai Sandu tá aí! A torcida do Clube do Remo também tá aí! Quem tem amigo corno dá um grito logo aí, meu irmão! O bagulho doida! Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho também! É aniversário da Trimitudo! E o bagulho doida! Quem tem amigo é o sapatão, dá um grito! Cinco! Quatro! Três! Dois! E eu vou no rei! Vocês vão no rei! Joga! Três! Dois! Um! Pipoca! E aí? A gente chega chegando! Não existe nada Segundo por segundo Sem você viram hora E agora? Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteira Vamos nos aplaudir! O quê? Vai sofrer pra lá! Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As leis de amor Que eu vivi com você Se for magrinho Eu me amarro No pique que eu faço mal No pique que eu faço mal No pique que eu faço mal Se for magrinho Eu me amarro No pique que eu faço mal 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 Se for magrinho Eu me amarro No pique que eu faço mal 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 Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Vai Não, quero essa aqui, papai Joga lá, joga lá, joga lá, joga lá, joga lá, joga lá Eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui É caguinha, 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 vai Três, dois, põe a mãozinha pra cima e grita, joga lá, joga lá, joga lá Olhos pitibu na pista, olhos pitibu na pista Bora pitibu na pista, olhos pitibu na pista E o que? E o que? É só as melhores aqui no Sítio Esbola Quem toca? Patrese O que? Amor, mas o herói Querem uma máquina do tempo Requentar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Faz o caqueado, caqueado, caqueado Faz o caqueado, caqueado, caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Calma, 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 calma É pra dançar aqui, ó Aqui, 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 aqui Aqui no batidão, no batidão, no batidão, no batidão No batidão, vem no batidão Vem no batidão, vem no batidão Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem um, ah, um, ah, um, ah, um, ah Olha o sapinho, sapinho, agora Olha o sapinho, diga isso Eu me apaixonei por ela, por ela E eu apaixonei por ela, por ela E o que? O amigo Kleber também? Já aqui comigo, abraço garoto Tamo junto Eu me apaixonei outra vez Por você No rock levanta a mão Quem é besta pra mulher Tá de macaco E aí meu irmão É varela de mim É varela de mim É varela de mim É varela de mim É varela de um libial cantando e amabou no caqueado Hoje é aniversário da Val E aí meu irmão É varela de mim Viadinho ensina essa dancinha Vem viadinho ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Eu quero ver Os desengastados sabem Eu quero ver A pantera cor-de-rosa Quero ver esse desengastado Faz pantera cor-de-rosa A pantera cor-de-rosa A pantera Agora Bora morango, tu sabe a pantera, bora morango é, bora, 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 esse gassado é doido, ai, 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 olha o arara também tá, olha o caqueado aí arara, vai, o caqueado escrotão, tá doido aí, toma o caqueado da pantera cor de rosa, um, dois, três, o caqueado, vai, agora, hey, 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 toma o caqueado da pantera cor de rosa, toma o caqueado da pantera cor de rosa, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai, o parculio não para. É que é oficial Olha o Superman Olha o Super Mario Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o DJ pra trás e toca, faz o caqueado Olha o DJ pra... Late minha filha, vai, Mabel! Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Vai, Mabel Olha o burro, só te pera Olha a pinha de burra, olha a pessoa DJ Indio é o bravo, burra Caqueado, a vida eu tô passando Tem quase caqueado, a vida eu tô passando É caqueado, caqueado, vem! Ela me falou que carreia e me pedi A cabala pra ficar na brisa Eu tô pra limpecer e tô tomando uma barriga Que hoje tem necessidade, canseio, canseio Um, dois, seis, vai, 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 vai! O foda é que você de mim não sai Será que é de... Patrese O baile É desse jeito! O amigo Marcos chamei aqui pra cima com a gente Eu sou... Bora, xerinha, xerinha! Do jeito que tu gosta! Eu sou... E sim, ai, eu sim E agora? Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Vamos lá! E pede viz Chama por você Bora, Didi, patrese Pega essa cachorra Bora, Didi, patrese Pega essa cachorra Pega, pega! Pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Faz como é que é E joga o anzol Faz como é que faz E puxa o carretel Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa Sal, sal Eu já tomei o grão Sal, sal Eu já tomei o grão Esse engraçado dança Olha os caras doidos É muito carinhado Olha os caras doidos É muito carinhado Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão Toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Esse engraçado sabe Olha aí, ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Faz o caqueado, caqueado, caqueado Faz o caqueado, caqueado, caqueado A pantera cordiosa O que? Desce, 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 desce Essa porra é doido, meu irmão Toma caqueado Agora Eu tô no croco Eu tô no croco, eu tô no croco No batidão, no batidão, no batidão Vem no batidão Vem no batidão, vem E aí, vovó fantasia Olha os pitibus na pista Olha os pitibus na pista Olha os pitibus na pista DJ Índia é o bravo, porra Se tu gosta de rock Tu gosta de pressão Se tu gosta de rock Quem gosta é o Fagner Se tu tá com o Patrese Bora Fagner Em comparação Hoje tu tá com o Patrese Sem comparação Então pega a visão Então pega a visão Os caras aqui do rock Os caras aqui do rock Bora Ciro da TJ Vai matar outro Doidão e boladão Segura um pouco, segura um pouco Então doidão e boladão Olha os pitibus na pista 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 DJ Índia é o bravo, porra Se tu gosta de rock Se tu gosta de rock Vai, vai, vai Juro, não me decepcionou Agora Estou dividido O que? Você me perdeu Bye, bye Lá vem mais uma Toma Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar Essa porra aqui é igual o Quinho, mãe O nosso amor foi Um sonho Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Pra cantar Alô, Lipe Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Ele já tá na sua Acabou, acabou Você vacilou Olha o filho do gudinho Olha ele, só tese Não complique Muito simples Só fazer depois É o bonde dos cria É o bonde dos cria É o bonde dos cria E nos você Olha os cria Vou viver É o bondezinho É muita honra Sozinha Você me perdeu Agora chora Bye, bye Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Me chama de amor Pede companhia Agua Eu gosto Fuguei não estou E me fez gozar Hoje tem, Mabel Escolha Hoje tu escolha Me vem do jeitinho Depende ao lugar É do jeitinho E eu finei Assim tu me fez gozar Tu me fez gozar Vamos lá Vou te empurrar gostoso Que empurra com vontade Vou te empurrar gostoso Que empurra com vontade Eu sei que tu é boteca E gosta de um Fabinho Ferrari Que tu é boteca E gosta de uma Paparagem Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fuguei não estou E me fez gozar Baby Para o chefe Como é que é Vem vão Pra cima Me pega de E pina essa bundinha E quebra esse quadril Eu quero ver a mulherada E pinando E pina E pina E pina essa bundinha E pina E pina E pina E pina essa bundinha Agora Lá vai fogo Joga lá É na anda do pirimão Que ela tá no pau É do jeitinho Que ela vai no pau Ela vai no pau Olha aí, Mabel Ela vai no... Goza na boca Goza na cara Goza na boca Goza onde quiser Goza na boca Goza na cara Goza onde quiser Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá Essa batida é foda Deixa no batidão Deixa no batidão Aniversário da PM Bora dona Regi Bora dona Regi Pra lá Pra cá Pra lá E aí papito da Nike E aí papito da Nike Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por outro é você Pra me abraçar Se escolher Amor 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 Essa aqui é foda Esse caso eu e você Os fãs eu toco a vida Felipe Lobo só pensa na Amor 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 Eita obrigado Amor Amor Até que um belo dia Esse dia show Olha a cabeça É isso aí Chego chamando pelo nome Que chamou de amor E alguém quer que falou Te amo falar que acabou Eita Patrícia Agora tá lendo Sempre infelizmente Não Vim O que? Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Presta a sua na lenda Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me deu foda Se você segue sendo A maior saudade Vim todos os tempos Vai dançando vai Vai dançando vai O pad do Patrese É bagulho doido O pad do Patrese É bagulho doido Bora pitbull Vai pegar cachorras Bora pitbull Vai pegar cachorras Pega 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 Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai Vai dançando vai Ei Aguenta Pisa Pisa Por que você matou o furiri Quero matar ele Eu estou nervoso Porque você matou o furiri Ele tá nervoso Ele tá nervoso Vem dançando vem Vem dançando vem Vem dançando vem Vem Treme 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 Agora Uuuuh 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 E aí? Slonha o anzol Pra cima e grita Oh Joga Hey Vai vai Go Hey Go Hey Go Go Heeey How low can you go? No batidão No batidão É do G Olhe só Olhe só Olhe só Olhe só É só no batidão No batidão Vai vai Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio Hoje eu tô fervendo Vai Quer desafiar Não tô entendendo Bexeu, bexeu Vai 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 Vou catar já tá vendo Vai Heeey Tu lembra aí, Felipe? Da Florentina? E aí, Fábio Gaderatti? Olha o pianinho Olha o pianinho Olha o pianinho Olha o pianinho Soca nela Toca, soca, 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 soca Olha a empinada, olha a empinada da budinha Soca, 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 soca Agora o pianinho é a docinha, 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 docinha Olha a docinha, Felipe, olha a docinha Olha a docinha aqui no meio Só lembra do pote, essa docinha lá da Florentina Cadê o pote, cadê o pote, cadê o pote Bora o pote, bora o pote, bora o pote A docinha, docinha, docinha Docinha, 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 docinha Docinha, docinha, docinha Um, dois, três, vai, vai Dava no flux, avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer deitada, ela quer caqueada, o Felipe Mas eu gosto da dancinha Lá vem de novo a dancinha Dancinha, 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 dancinha Dancinha, dancinha, dancinha E chama a perereca, 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 perereca Vai Chama a perereca, chama a perereca É que ela dança igual o pote, mano Bora pote, vem Vai, 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 vai Um, dois, três, vai, vai, vai Chegou o pote Chegou o pote, a dancinha, pote Mostra como é que é Olha o pote, olha o pote Lembra da florentina Ai, ai, ai Vai, dancinha, vai Ai, ai Essa dancinha tem que respeitar, meu irmão Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no ca... Olha a docinha do tempo da floresta É desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito Vai Vamos Vamos Muita no seu rapaia Rolando uma gelada Alô, Lívia Que nem a sensação, sua marquinha é sensação Rolando o meu ritai Relícia chega mais Aqui tô de patrão, é Aqui tô de patrão É que delícia vai fazer Olha o que ela faz 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 Meu Deus, desse porra, Deus É do tempo Joga pra cima Joga pra cima Fão no caqueado Agora Fão no caqueado E aí, seu mano Osso, mano Fão no caqueado Osso, mano Treme Vai Chama o de pinho Que ele vem tremer O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Bem reduzido, gente Bem na manha Acho que tá chegando na reta final já Abaixou o som Então pronto Alô, Piga Pau Lá do Ranch Tá comigo também Só me avisar aqui Quebra esse cordil Quebra esse cordil Vai quebrando Vai quebrando Toma aqui Toma aqui Toma Agora É croco É croco Na veia Incendia Caldeira O animal Tá na área É croco Vai Três Dois Um Abaixou Até o som Tá estalando já Essa filha Alô, Ciro Toma aqui No meu coração Sai sozinha Pelas ruas Pra lembrar Do que passou Ouvindo aquela música Que fala De amor E o amor Fala De amor Fala De amor Eu conto As horas E os meses Que não tenho Mas você Sabe E aí Silêncio Júnior dos caixas Abaixo também Pau Silêncio Pra todos E doida Mãe Contigo Sonhei Contigo Sonhei O que? Pra ter Seu amor Esquece Quero ter De novo Teus beijos Me aperta O desejo Sei que Você sabe Fingir Que não sabe De amor Foi bom te amar Não consigo Esquecer Os beijos Seus Tão grande De amor Você me deixou De um jeito Que não dá Pra goer E aí Era Era Assim dói demais Dói demais Nunca pensei Que Um sentimento Tão forte E é por isso Que eu te peço Amor Não me deixe assim E você Você Nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance DJ Patrazer O baile O homem do baile Mais famoso Do Pará Baile 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 do Patrese Baile do Patrese Baile do Patrese Tá ligado Vem na manha Na reta Se tu não pegar nessa Não pega nunca mais Tua luz Tua cor Brilha mais que o som Os teus olhos São farós Que brilham O homem O parceiro Prancha E aí Prancha Mas eu não posso Estou O meu coração E bate Por você Amor Enlouquecidamente E agora Deus vem do céu Deus vem do mar Olha o Celo GDG Babinho Ferrari Vem na manha Vem na manha Reta final Por favor Não vá Não te Amar E aí Meu anjo lindo Companheira das noites Tão frias Meu coração Sem você Nessa cama Vazia Quero encontrar Outro amor O pica-pau Nunca pegou na cabeça Pois o meu coração No meu dedo Tão sozinho O homem do rã Vai suportar E agora Quero encontrar Outro amor Pra ocupar seu E te espar Aniversário da treme Tem que respeitar Não vai suportar É com muito prazer Que agora A banda pop show Traz pra cantar com a gente Jair burra Já emburra Aqui Lava Pra se ligar É o baile do batracio O baile mais louco do estado É tão lindo o amor Que o que? Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz O melhor que eu E agora? Fico sem Bora Fagner! Põe o cagueado aí! E bate uma s... Um vazio sem você Vai, vai! Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vim jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Lá foi! Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Fítios, vá! No seu beijo molhado Vou matar minha sede Te liga, mano! Viva lá nos seus braços Faça-me sonhar Desse jeito! Me leva pro seu colo E agora? Pode me eninar Me c... Me c... Falei meus ouvidos Me calma Tá doido, garçado? Alesa meus cabelos Tira o... Vendo Enquanto a sua vida Não tá sem medo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor Desabido É um momento de prazer Sem lugar Sem tempo e hora A escolha é sua Te ama muito Só ou é noite de lua Reta final Sítios, vá! Vem! Te atraio com meus olhos Só suco Dona Regi, obrigado! Você minha presa É o sucesso da carretinha No meu primeiro Clube de tudo Posso te apanhar Ava! Reta final! Um Dois Agora Eu ontem fui Encontrar com meu bem E ontem? Eu ontem fui Rever o meu amor E a Silene? Tempo O Júnior Caixa abaixo Ela mais linda Ele é apaixonado E o que? Tão doce E tão bela Pra ser meu amor Bora pegar o beco É reta final! Diz Resolvi Cuida melhor De mim Pois você Não sabe o que é É Sítios, vá! Desejei E aguarde, aguarde! O crocodilo surreal Tá chegando Aqui no Sítio E o bagulho Vai endoidar Mais uma vez Uma solidão Qualquer Agora Podem Preciso de amor Borra não dá Preciso de calor Volto pedir Me diga como posso Ser feliz E aí? Na vida Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão E aí brincando Baixinho da morte Se você já não quer O meu Descida E o meu carinho Nada representam pra você Será que o calor Dos meus beijos Já não mata Sua sede Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me ar Eu nem pegava ela Olha a tua mesmo Coré a sua Na rua Na rua Não dá Vai! Reta final Essa aqui mais uma E a gente segue Obrigado gente Isso aqui foi o Sítios Bar Baile do Batreze Aniversário da Trame Tudo Sucesso total Tamo junto e misturado Dos jurunas do Amado Na Terra Firme Tem que respeitar E aí? E aí? Quero beber mais, mano Que tão pouco Vou pegar o beco pra dinheiro Quando a gente fala Pra onde eu vou A lembrança Que em mim ficou Vai morrer pra lá Tudo que restou de você É isso aí Meu amor E agora? E agora É a razão Porque vivo chorando Razão Da minha música Você é Minha inspiradora E a saideira! Vamos lá! E agora Essa ilusão Me faz viver chorando Razão Da minha vida Você é Minha inspiração É a razão A razão É a razão Obrigado.